Oi, oi, oi! Boa noite, boa noite! Começamos! Ai, eu tava ansiosa por hoje! É tão bom, gente, ver alunos já em trânsito, né? Vendo o pessoal alcançando aí resultados, chegando na terrinha da bota. Que bom, que bom, gente! Eu tava muito animada pra hoje, sabe? Porque eu vou abrir turma nova, quarta-feira, e aí eu quero dar algumas informações hoje, daí quarta-feira a gente vai ter a abertura da nova turma, vai ser lá pelo YouTube, então fiquem ligados nas redes sociais pra quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link tá na minha bio, que aí fica mais fácil, né? Pra vocês receberem informação, o link da live, pra poder acompanhar e não perder nada. Por que que eu resolvi abrir mais uma turma nesse primeiro semestre ainda, tá? Devido, realmente, ao pedido da galera, e porque tem muita gente querendo emigrar, eu sei que o número de cidadania italiana aumentou em quase 200%, gente, nessa virada de ano, né? Então, realmente, muita gente que tá reconhecendo a cidadania italiana pra se organizar, então agora é muito importante o planejamento pra já ir alcançando os próximos passos e acelerar o processo, entende? Porque aí sai a cidadania, a galera já consegue vir e tudo vai se movimentando de forma mais rápida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que vocês precisam saber antes de mudar pra Itália. Daí, no dia, na quarta-feira, dia 19, a gente vai falar as fases do planejamento pra ajudar vocês. Vai ser uma live bem interativa, bem didática, né? E aí eu vou abrir a nova turma. Aí, quinta-feira, a gente vai ter live de tira dúvidas, enfim, e vão estar conversando bastante sobre todo esse processo pra que você não tenha dúvida em cair pra dentro dessa turma e a gente, pra nos prepararmos juntos, né? Essa, o que eu mais gosto da turma Pé na Itália é da interação que a gente tem e da união de pessoas com o mesmo propósito, né? Então, agora a gente tá com a Giovanna e com o André, que é o casal que tá chegando agora no mês de maio. Então, tá todo mundo naquela vibe, acompanhando o processo deles, né? Arrumação de malas, aquela despedida de todo mundo. E aí você tá num grupo onde todo mundo tem os mesmos objetivos. Então, todo mundo torce por você, todo mundo quer que as coisas caminhem bem, porque daqui a pouco vai ser aquela família que vai estar colocando o pé aqui, né? Então, é muito gostoso essa conexão, esse network, essa troca e principalmente saber que o planejamento e tudo aquilo que a gente vem conversando dentro de sala de aula, uma turma fechada, no Zoom, justamente eu prezo muito por dar atenção pras pessoas, né? Eu gosto de saber a tua história, eu quero te ajudar nesse processo, principalmente quando tem filho, tem família. Eu já passei por isso, né? E eu não tive ninguém que pôde me acompanhar efetivamente, como hoje eu procuro fazer pelos meus alunos, porque quem já esteve do lado de lá e já, né, deu aquelas enrascadas, sabe bem o que é estar do lado de cá. Então, agora é o momento em que eu gosto de me dedicar e entregar tudo, né? Tudo, tudo daquilo que vocês já entenderam, que eu sou verdadeira e que eu gosto de não romantizar a mudança. Eu faço isso com aquilo que sai do meu coração mesmo pra preparar as pessoas, pra que todo mundo possa vir e ser próspero aqui, né? Eu quero que vocês venham e vocês consigam e vocês não queiram voltar pra casa, vocês não se arrependam da tomada de decisão que tiveram. Então, eu acho muito importante a gente ter essa troca bem efetiva dentro de sala de aula, inclusive, né? Com tudo que eu já entrego aqui no Instagram. Então, vocês imaginem como que é dentro de sala de aula, né? Diretamente comigo ali, a gente, ó, pau na máquina nesse planejamento pra tudo sair eficiente, mas sabendo que precisa de um comprometimento essa troca e responsabilidade, porque eu sozinha, né, não vou conseguir. A responsabilidade é tua. Então, eu te ajudo nesse processo, tá? Então, hoje nós vamos tratar desse assunto tão importante. Eu tô aqui já com meu mapa mental e vamos tacar o pau. Quem puder me mandar coraçãozinho, deixa eu dar boa noite pra todo mundo que tá chegando. Já vejo alunos meus aqui na live também. Obrigada, viu, por todo mundo estar aqui, por vocês desprenderem de um tempinho que vocês podiam estar com os filhos, podiam estar com a família, com o marido, pra estar aqui aprendendo. Então, assim, ó, a salva de palmas é pra vocês, porque não é todo mundo que tem essa virada de chave, que entende a importância de uma imigração e o poder que tem essa preparação que gera uma transformação e que, gente, gera resultado, né? O pé na Itália tá aí pra mostrar pra todo mundo o resultado que isso tem dado na vida de mais aí de cem famílias que já chegaram aqui na Itália. Vocês sabem que eu não sou muito de ficar aqui falando, é porque um monte de gente... Não, isso daí não é minha vibe, eu não fico aqui vendendo coisa, porque, sabendo uma coisa, todos os domingos a gente faz uma reunião familiar com os meninos, chamando todo mundo pra sentar na mesa, inclusive aqui, ó, tô com a minha toalhinha italiana, e a gente faz um balanço da semana de como que foi a semana de todo mundo e programamos a próxima. Isso é uma cultura familiar nossa, né? E aí a gente lê a Bíblia juntos e fazemos as nossas coisinhas. Domingo eu tive reunião na igreja, cheguei tarde em casa, e aí a gente acabou fazendo a reunião hoje, né? E eu tinha um assunto pra conversar, principalmente com o João e com o Davi, porque eles ganharam a moto, né? E aí, assim, isso gera um pouco de ansiedade, um pouco de preocupação no meu coração, não por questão de segurança, de roubar, eu até gravei uns stories, né, pra vocês, que no Brasil nunca que eu ia dar uma moto pra eles, pra ficar andando como eles têm a liberdade aqui na Itália. Mas a preocupação de que é algo que não é um hábito ainda deles, eles precisam pegar mais segurança, né? E aí a gente tava expondo isso. E eu tenho um modelo de educação, que inclusive eu transmito isso aqui na internet. Eu gosto de gerar consciência nas pessoas, de dar informação, mas isso tem que cair num solo fértil aqui na tua cabeça, porque você é que tem que ser responsável pela tua tomada de decisão. E a mesma coisa, é o que eu faço aqui em casa, eu falo pros meninos, eu não sou aquela que eu vou ficar fiscalizando, que eu vou ficar perturbando, eu quero que vocês gerem consciência dentro de vocês, e pensem, putz, isso é certo, isso é errado, eu tenho que fazer isso, ou não tenho que fazer, né? E aí, esse gerar consciência, é que eu acho que é um ponto principal. Quando você tem consciência daquilo que você tem que fazer, a tomada de decisão, ela é diferente, ela gera resultado, ela tem mais eficiência ao longo do processo, porque você, as pessoas elas rejeitam tudo aquilo que elas não entendem. E pra você entender algo, tem que cair no solo consciente. Por isso que, constantemente eu tô aqui. Vamos lá, gente. Pensa nisso, foca nisso, olha pra isso. entende? Pra que tudo isso possa gerar consciência, e daí dentro da tua tomada de decisão, você ser eficiente e gerar resultado. Tá bom? Eu tô vendo aqui que o pessoal tá dizendo com quantos que vem, né? Por aqui vamos vir em quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, idade de 15 a 11 anos, idades muito boas pra vir, né? Aqui somos em três, com uma filha de três aninhos, também criança, é maravilhoso dentro desse processo, obviamente quanto menor é sempre mais fácil, né? Então, muito boa noite pra quem tá chegando agora, bora começar a aula, tá bom? Quando vocês puderem me mandarem coraçõezinhos, eu agradeço, porque isso dá uma alegria, quando eu vejo esses coraçõezinhos, foguinhos, essas coisas subindo, uhul, vai aumentando aqui o meu poder de comunicação com vocês, que vai me deixando mais animada realmente. Agora, uma coisa que eu queria saber de quais lugares do Brasil vocês são, se puderem ir escrevendo aqui pra mim, eu vou ficar feliz em saber aí de onde é que tá vindo essa galera. Sabe que os estudos, eles demonstram que o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o centro-oeste do Brasil, né? Ali, São Paulo, Minas Gerais, é, é, até ali, mais Minas Gerais, é onde o Mato Grosso, é onde o pessoal tem a maior concentração de ítalo-brasileiros. Nós somos já mais de 30 milhões de pessoas que têm o direito ou já têm a cidadania reconhecida. Vocês fazem ideia do que é isso? Olha aí, galera de São Paulo, Brasília, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Fortaleza, que maravilha, hein, gente? Muito bom. Goiânia, Espírito Santo, São Paulo, é, São Paulo aqui tá, tá disparado, no nosso, na nossa pesquisa aqui, São Paulo, Campinas, Americana, Chapecó, muito legal, Mato Grosso do Sul, que bacana, gente, legal. Olha lá, o pessoal de São Paulo e hoje estão em Roma, bacana, Peruíbe, muito bom, muito bom, gente, que bacana, saber aí de quais lugares do Brasil vocês são, e que estão dispostos a colocar o pé aqui na Itália, né? Então, vamos lá, vamos, aí a galera já chegou, daqui a pouco o pessoal vai entrando, então, boa noite pra quem tá chegando agora, vamos começar nossa aula. Eu costumo falar pra todo mundo assim, gente, pega papel e caneta, porque eu dou informações aqui bem enriquecedoras, e pra vocês já irem anotando, porque isso é o que vai gerar consciência, e vai ajudar vocês a irem planejando, e irem depois conversar com o marido, com a esposa, com os filhos, pra irem alinhando todas as expectativas, e botando o planejamento pra funcionar. Beleza? Então, o nosso tema de hoje é o que você precisa saber antes de morar na Itália. O tópico número um é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com fazer perguntas, né? E nesse processo imigratório de planejamento, é muito importante você fazer perguntas pra você mesmo. Então, assim, a pergunta que não quer calar, por que que eu quero sair do Brasil? Dentro da turma do Pé na Itália, eu trabalho com uma ferramenta que se chama Roda da Vida, que a nossa, a vida de um ser humano, pra ele alcançar a plenitude, ela está baseada em 12 áreas da vida, tá? Então, eu faço esse trabalho junto com os meus alunos, justamente pra o quê? Novamente, pra gente gerar consciência, e poder responder essa pergunta, né? Que a gente tem que fazer pra nós mesmos. Por quê? Porque é uma enorme, de uma responsabilidade, você sair do Brasil, então essa não pode ser uma decisão tomada de forma emocional. Tipo, de repente eu acordei e falei, cara, tô cansada dessa vida, nada tá dando certo, vamos pegar as malas e vamos vazar daqui. Não! Essa é uma decisão que precisa ser tomada racionalmente, principalmente quando você tem filhos, e quando você tem uma família que depende de você, né? Eu acho o seguinte, que talvez, seria até inconsequente, mas se eu tivesse, se eu fosse solteira e quisesse colocar uma mochila nas costas, talvez pode pensar assim, tô nem aí. Agora, quando você tem uma esposa, filhos, você precisa tomar uma decisão racional, ela não pode, ela pode até nascer no emocional, né? Quando você, poxa, eu desejo algo a mais, eu quero que meus filhos possam andar de motinho na Itália, você, isso são coisas que mexem com o coração da gente, com a qualidade de vida, com a segurança, com o poder de compra. Vocês viram esses dias, eu postei, até esse meu vídeo viralizou, que eu fiz uma polpeta dela nona, pra seis pessoas com dez euros, né? Então, esse poder de compra, muitas vezes, mexe emocionalmente com a gente, quando chega aí, vai no mercado, traz duas sacolinhas, gastou quinhentos reais, né? Então, mas não, isso são coisas que, é importante que gerem a indignação, né? No coração da gente, mas aí, a decisão, precisa ser, a partir do solo, racional, pra que isso tenha uma efetividade, e principalmente, colher o resultado, que é isso, é o mais importante. Então, assim, eu, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que, eu acho que eu nasci querendo morar fora do país, porque, eu sempre fui meio ligada nessas coisas, sempre gostei muito de tudo isso, né? Mas, porque eu fui exploradora, e, mas quando, nessa época, não tinha muita oportunidade, né? A gente não tinha grana, pra intercâmbio, pra um, um monte de coisa. Então, é, aí, o que que acontece? No decorrer da vida, a gente vai enraizando, você vai construindo, as coisas, né? E aí, acaba ficando, mais difícil, de você desapegar, de tudo aquilo que você construiu, afinal de contas, é uma história, é, são, é uma casa, é uma empresa, é um bom emprego, os filhos estabilizados, é, tipo, tá todo mundo adaptado, né? E aí, você não vai querendo mais, é, é, desapegar de tudo isso, e quando envolve a família, acaba ficando mais difícil ainda, né? É, então, o que que eu tive que fazer? Eu, 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 eu sou a rainha da lista, gente, eu amo uma planilha, eu amo um planner, eu amo um mapa mental, isso sempre funcionou super bem pra mim, então, o que que eu fiz? Eu comecei a encontrar motivos palpáveis, do porquê que eu queria sair do Brasil, então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer pra você mesmo, quais são os motivos, palpáveis, que eu quero sair do Brasil? Ah, eu quero sair do Brasil, porque, realmente, é, eu só trabalho pra pagar conta, poxa, isso é um motivo, a se pensar, ah, eu quero sair do Brasil, porque, eu quero dar uma educação melhor pros meus filhos, eu quero que meus filhos falam, falem, outras línguas, eu quero dar uma experiência cultural e intelectual, e aí, você tem que colocar essa cachola aqui pra funcionar, e começar a notar, colocar tudo pra fora mesmo, eu quero ter um carro melhor, sei lá, eu quero, enfim, e escrevendo tudo isso, com um motivo que realmente seja palpável, por isso que daí você não pode ser emocional nesse processo, pra que você, pra que, porque depois, esses motivos, a gente já vai falar deles, e aí você relacionar e descrever, fazendo uma lista, dos prós e dos contras, desses motivos palpáveis que você está encontrando, é extremamente importante, pra que você faça o quê? entenda a tua realidade, aqui no Brasil funciona assim, lá na Itália funciona assim, e pegar assuntos que são chaves, assuntos que permeiam a vida de um ser humano, saúde, educação, comida, a segurança, a qualidade de vida, renda, aluguel, poder de compra, e você ir colocando, sabe fazer uma análise realmente, Itália, Brasil, e você ir botando esses pontos, e eu, na minha época, eu dei nota pra isso, como que eu estava me sentindo naquele momento no Brasil, e como era a minha expectativa, de me sentir naquela mesma situação na Itália, depois que eu fui fazendo essas análises com o Mauri, a gente chegou àquilo que eu considero o ponto mais importante da mudança, um monte de gente fala pra mim, é o dinheiro, é o trabalho, é alugar a casa, não é nada disso gente, pega essa chave de ouro agora, que eu vim até de amarelo, hoje por causa das dicas de ouro que eu vou dar pra vocês, é o propósito, quando você definiu o propósito da tua mudança, nada vai te abalar, você pode ficar sem dinheiro, você vai dar um jeito, você pode não conseguir achar a casa dentro do tempo que você gostaria, isso não vai te abalar, você pode não começar no trabalho que era dos teus sonhos, você pode ter tido uma expectativa que os teus filhos iam mega se adaptar na escola, e de repente deu tudo errado, mas se você tem o propósito definido, você vai chegar pra eles e vai dizer, o dia hoje foi ruim, mas olha aqui o nosso objetivo principal é esse daqui, nós vamos focar nesse propósito, e amanhã vai ser melhor, e depois da manhã vai ser melhor, só hoje nós vamos focar no propósito, só hoje nós vamos focar no propósito, isso vai te gerar um combustível incrível, porque você vai pensar sempre de forma consciente, consciente e não vai desistir do processo, gente, confia no que eu tô falando pra vocês, essa é a real, esse foi o motivo principal de eu e a minha família não termos voltado pro Brasil, por Deus eu falo isso, quando a gente fixou nossos olhos naquilo que a gente queria, porque depois de todos os estudos, os prós e contras, e decisão racional, qual foi o meu propósito? Qualidade de vida e segurança, eu queria que os meus filhos tivessem vida, eu queria que os meus filhos pudessem andar na rua, pudessem brincar no parque, eu não queria ter uma casa com um muro de dois metros, com cerca elétrica, e ter que ficar com aquele radar ligado o tempo todo, pra saber, vão me roubar, vão me assaltar, vão levar meus filhos, vão sequestrar, eu não queria mais isso, esse foi o meu motivo mais palpável, aonde eu cheguei pro Mauri, de forma, começou tudo isso de forma emocional, porque o Mauri tava reconhecendo a cidadania aqui na Itália, e eu tava sozinha com as quatro crianças no Brasil, aí o que que aconteceu? O meu vizinho de frente foi assaltado, eu acompanhei tudo, da sacada da minha casa, e eu não pude fazer absolutamente nada, arma na cabeça, levando o carro embora, e eu liguei pro Mauri desesperada, falei, chega, eu não aguento mais essa vida, a gente precisa ficar sempre isolado, cuidando de tudo, pra que nada aconteça com os nossos filhos, fora que eu já tinha sido assaltada no Brasil, os alunos do Mauri, o Mauri tinha escola de música, alunos saindo 10 horas da manhã, os caras roubando, levando o violão, e isso que a gente morava num bairro bom, de Curitiba, que era o bairro da Água Verde, então assim, chegou num limite, você entendeu? Chegou num limite, num limite da falta de liberdade, que eu não, eu não, eu não tava conseguindo mais lidar com essa falta de liberdade, porque eu sempre fui uma pessoa livre, eu sempre gostei de fazer as coisas, eu sempre gostei de ter experiências, e aí eu pensei, cara, tão me tirando aquilo que é uma coisa preciosa pra mim, que é a liberdade, é a minha liberdade, a liberdade dos meus filhos, eu não aguentava mais ficar com aquele radar pensando, será que a criança vai voltar, não deixava andar de ônibus, né, ficava sempre pensando, e daí cuidava pra não telefonar no meio do caminho, porque eu falava, não, se pegar o celular no meio da rua, já era, poxa, que vida que é essa, né, então eu falei, chega, o Maurício tava aqui, falei com ele, eu disse, faz um olhar diferente pra Itália, porque eu acho que tá na hora da gente viver uma coisa nova, até me falta o ar, gente, só um minuto, olha, olha eu com o meu, olha o tamanho da minha garrafinha, e aí eu cheguei nesse limite, entendeu, eu falei, não aguento mais, não aguento mais, e nós focamos, nós definimos esse propósito, qualidade de vida e segurança pros nossos filhos, que tudo isso, nada mais era do que resultava que liberdade, eu podia até ter menos dinheiro, e de fato, gente, foi isso que aconteceu, porque quando a gente trocou os reais e veio viver de euros, o negócio fez isso aqui, a gente teve que readaptar padrão de vida, tivemos que reestruturar valores daquilo que a gente pensava e vivia no Brasil pra uma nova realidade, com a cultura italiana completamente diferente dos status brasileiros, então assim, foi uma reviravolta, de tudo, então, quando a gente efetivamente definiu esse propósito, foi isso que sempre me segurou, deu uma treta, a criança não se adaptou na escola, chegou em casa chorando, eu lembrava, nós estamos aqui pra ter liberdade, segurança, qualidade de vida, hoje o dia foi difícil, a mamãe sabe, mas olha que legal, você pode andar de bicicleta na rua sem ninguém vir e encher o teu saco, ai, é verdade, então a gente sempre voltava pro propósito, a gente sempre voltava pro propósito, e foi isso que nos segurou, e nos deu força de passarmos o primeiro ano, que é o ano mais difícil, segundo estatísticas, mais de 75% das pessoas que migram, gente, preste atenção nisso, 75% das pessoas que migram, voltam pros seus países de origem, porque não aguentam, de saudade, de adaptação no novo país, da falta da língua, e de estrutura emocional, ninguém volta por falta de dinheiro, ninguém volta porque não achou uma casa, ninguém volta porque não achou um trabalho, as pessoas voltam por problemas emocionais, então, vocês entendem porque que a gente tem que ser muito racional nesse processo, porque aí, é uma virada de chave, que, ó, pra quem é visual que nem eu, eu peguei esse propósito, escrevi na parede, desse tamanho assim, e grudei lá, eu chorava, lendo aquela folha, porque eu pensava, alguma coisa tem que acontecer, Jesus amado, e olha que eu sou uma mulher de fé, e ainda assim, a minha alma se agoniava, tantas e tantas vezes, querendo não gastar energia, e dizer pra mim, ai, não vai dar certo, pra quê? Pra que que você saiu lá da tua zoninha de conforto, do meio dos teus amigos, da tua casa, da empresa, e vem aqui passar perrengue, porque eu quero qualidade de vida, e segurança pra minha família, eu quero viver livre, eu quero andar 11 horas da noite na rua, e tomar um aperitivo lá no bar com os meus amigos, e sair de boa, tranquila, e voltar serena e tranquila, aí, pode dar uma treta, gente? É lógico que pode, não tem como, isso daí não são garantias, né? São coisas que a gente não tem controle, mas é muito diferente, daquilo que a gente vive no Brasil, tá? Então assim, definição do propósito, é a dica de ouro dessa live, que é o que vai te ajudar, a você manter o teu foco firme, na tua imigração. Bom, ponto número 2, se preparar emocionalmente, acabamos de falar sobre isso, nem vou repetir, pra você que tá chegando agora, na live, gente, a live vai ficar salva, depois assistam esses primeiros 15 minutos da live, tá? que eu já dei bastante informação legal aí pra todo mundo. A crise revela o fraco, tá? Tudo que é abalável, será abalado. Então, volta pro propósito, pra que o teu emocional, possa, é, seguir tranquilo. porque se você definiu um propósito pra tua vida e pra tua família nessa mudança, você coloca tudo pra trabalhar em prol disso. E aí, mesmo os dias difíceis, você vai se lembrar daquilo que você definiu. Por quê? Porque você definiu isso conscientemente, no racional, não no emocional. E aí, você, o processo vai ficar mais leve, e vai ser mais gostoso de você organizar todas as coisas, doar, vender, tudo vai fluindo, a partir do momento que você racionalmente definiu esse teu propósito, tá? Terceiro ponto, muito importante, entenda e pesquise sobre a cultura e os costumes italianos. Gente, isso, eu vou dizer pra vocês, que é essencial fazer. Por quê? Brasileiro é um povo muito bom. É um povo maleável, é um povo resiliente, é um povo que tá acostumado a se virar nos 30, justamente, né, por causa da história nossa brasileira. Agora, vou dizer uma coisa. Se você parece uma coisa boba, mas, tudo isso, os costumes e a cultura italiana, me deu um mega baque na chegada. Principalmente, porque, assim, eu imaginava que, né, que eu ia chegar aqui, e eu ia dar bom giorno pra todo mundo, e todo mundo ia ser muito solar, todo mundo ia me cumprimentar, e todo mundo ia dizer, nossa, que bom que você chegou, eu estava te esperando, quero uma taça de vinho, um queijinho pra você. E eu tava muito com aquela coisa de filme, sabe, sobre o sol da Toscana, e isso deu um baque, porque eu saí de um movimento, aonde tudo fluía e tudo acontecia, pra chegar numa nova cultura, e novos costumes, que eu ia ter que aprender, como que tudo isso funcionava, e como que gerava a roda italiana. Afinal de contas, eu saí do Brasil pra viver na Itália, não pra viver o Brasil na Itália. Então, obviamente, que o meu objetivo era mergulhar na cultura italiana, na língua italiana, nos costumes italianos, na comida italiana, pra eu realmente poder viver essa experiência internacional, e poder aprender as coisas novas, as quais eu estava me propondo a fazer. Então, eu tava imaginando aquela coisa de filme, todo mundo sempre alegre nas ruas, as roupas penduradas nos varais, e realmente isso tem, as motinhos estacionadas pelo caminho, que é a coisa mais fofinha, um monte de gente linda e educada, que eu ia tomar vinho todo dia, que as pessoas iam ser sempre gentis, que eu ia fazer um monte de amizade, e aí, de repente, bem. Não foi bem assim. Então, assim, a segunda dica de ouro da live, não crie expectativas, não romantize a sua mudança, entenda que você está vindo para um novo país, e que você vai precisar de tempo para conhecer as pessoas, e deixar com que elas se conheçam, e aí sim, você começar a se sentir mais seguro nesse ambiente, começar a se sentir mais propício, para você começar a se movimentar, e às vezes pode ser que não dê certo. Eu já contei aqui para todo mundo, eu sempre, eu sou uma pessoa aberta, eu falo até com as paredes, se deixar, eu dou bom diorno para todo mundo na rua, e de repente, eu me enfiei num grupo de mães da Sala da Júlia, onde a gente ia caminhar de madrugada, e eu investi nesse grupo, gente, por um ano, saindo, cinco e meia da manhã, indo caminhar, fazendo, estando junto. Só que o que que era, o que que aconteceu? Eu era a mãe da caminhada, quando elas iam fazer aperitivo, ou iam jantar uma nas casas das outras, elas não me chamavam, e aquilo foi tão frustrante para mim, porque eu tinha uma necessidade tão grande de ser aceita, mas porque daí já veio uma, eu já tinha uma rejeição dentro de mim, que foi trabalhada daí aqui na Itália, então assim ó, foi o fundo do poço, que eu pensava, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, e isso foi um motivo também de tristeza no meu coração, então eu digo, não crie expectativas, foque no propósito, vai caminhando em cima daquilo que você quer, e aos poucos, você vai construindo, e as coisas vão tendo forma, a vida, o recomeço dessa vida, ela não acontece rápido, a gente está muito acostumado com como era no Brasil, e como era a nossa vida, e tudo que a gente tinha, as nossas vivências sociais, e a gente acha que aqui tudo vai acontecer muito rápido, e aí de repente, não acontece, e isso é um motivo de frustração, e realmente é gente, porque às vezes você tem essa ideia de, né, de avançar mais rápido, porque o povo brasileiro é um povo acelerado, e aí você chega aqui, o povo é mega slow, assim, mega, mega, tranquilo, e aí você quer que flua de um jeito que você estava acostumado, e aquilo não flui, né, então não crie expectativa, venha piano piano, como diz em italiano, para que você consiga, é, ir acessando os próximos níveis, e as coisas irem se desenvolvendo, e desenrolando na vida de vocês, vou tomar aqui o meu balde, que ó, falta isso aqui, para eu fechar os meus dois litros do dia, hein, pelo amor de Deus, eu tô, não aguento mais, mas vamos lá, o que que é importante nesse processo? Procure saber, ê, coração, foguinho, oi Gi, a Gi é lá de Londres, quando que você vem Gi? Eu quero ir para aí também, procura então, saber as diferenças, entre o norte da Itália, que é mais conservador, e o sul da Itália, que é mais caliente, é mais parecido com o Brasil, como é a região, que você está escolhendo morar, entenda, que você vai ter que conquistar, o teu espaço, vai ter que ser aceito, que a rejeição, faz parte desse processo, mas cura, viu gente, cura, aleluia, glórias a Deus, cura, eu digo que cura, porque eu estou sendo curada disso, aqui na Itália, e eu fico pensando uma coisa, eu acho que se eu, não tivesse feito essa imigração, talvez eu não, não me curasse, do jeito que eu tenho me curado, da rejeição, sabia? eu creio que existem algumas experiências, que são propícias, numa imigração, e aí isso, é um trabalhar individual com cada um, às vezes, eu até escrevi isso no meu livro, para quem não sabe, eu escrevi um livro, contando a nossa história, para quem quiser adquirir aí do Brasil, tem o link do Brasil, está na minha bio, e eu assim, quando eu estava escrevendo esse livro, eu fiz um subtítulo, que era o seguinte, a vida em uma mala, mais que mudança, transformação, que é exatamente como eu me sinto, cada dia, transformando o meu comportamento, a minha maneira de pensar, com novas coisas sendo instaladas, na minha vida, e realmente, gente, isso era algo muito profundo, sabe? A rejeição, e aqui na Itália, isso foi trabalhado, de forma raga, Deus não teve nem um pouquinho, de paciência comigo, gente, vai, 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 o que é, Nath, o link não está na bio, do livro, não está? Não está? Puxa, que pena, então, quem quer o livro, manda um direct, depois, para mim, que eu vou ver, vou resolver, que nem eu sabia, que não está na bio, tá, gente? Vamos lá. Então, essa cura da rejeição, veio a partir aqui da Itália, e isso foi um, para o meu desenvolvimento pessoal, foi algo assim, que não tem preço que pague, sabe? Todo esse processo de adaptação, quando, quando eu penso, eu falo, cara, só de eu ter sido curada da rejeição, já valeu a pena todo o perrengue, todo o problema, toda a situação que eu vivi, tá? Ó, para quem quer o livro, manda direct, daí, depois, para mim, que eu, eu mando o link, tá? Bom, então, vamos lá. quando você precisa ter um, é, você, entenda que, dentro desse processo, né, você precisa ter um tempo para adaptação, que é independente do dinheiro que você tenha, você está recomeçando, então, dê tempo que tudo vai se encaixar. Eu, eu mesma vou me atropelando aqui, né, gente, eu já vou falando tudo antes, do, do meu mapa mental aqui, mas, tudo bem, vamos lá. Ponto número 4, a Itália é para mim? Vocês sabem que, quando o Maurício foi tirar a cidadania, reconhecer, né, a cidadania, eu não tinha parado para pensar nisso, não, porque, assim, eu, Juliane, sempre quis morar nos Estados Unidos, que é um país moderno, uma coisa mais, ó, para cima, é, uma coisa mais capitalista, né, onde tudo se desenvolve mais rapidamente, eu nunca tinha parado para pensar se a Itália era um país para mim. Como eu cheguei aqui, gente, vamos lá, a Itália tem 1.500 a mais, 1.500 anos a mais do que o Brasil, né, e aí, eu cheguei aqui, assim, tudo bem antigo, aí, depois, eu, pensando, olhava esses apartamentos aqui, essas casas, eu falava, pelo amor de Deus, né, na Turma Pé na Itália 3, eu tenho um casal dos Estados Unidos que vai emigrar aqui para a Itália, que eles já estão há anos nos Estados Unidos e não querem mais essa vida louca, né, de lá, é, e aí, eles, a gente estava falando, quando eu falo da aula sobre aluguel de imóveis e tipos de contrato, tudo, como que funciona, eles falam, não, porque daí a gente quer ver as casas, eu falei, gente, esquece, esquece, modelo de casa americano com modelo de casa italiano, aqui, o chão é de um jeito, a parede é de outro, um cômodo é amarelo, o outro é lilás, o outro, e eu, aquilo foi algo que me impactou bastante, porque, assim, eu até estava mais ou menos pensando, né, que eu ia achar uma casinha legal, mas, tudo bem, e, e aí, eu vejo que, o processo, faz parte também do processo, esse choque, sabe, e, e aí, eu tive que fazer essa pergunta pra mim, gente, será que essa Itália é pra mim mesmo? Meu pai do céu, né, e, e foi um processo até eu conseguir assimilar tudo, mas eu já estava aqui, é óbvio que eu não, eu não ia, né, sair fora do, não ia voltar embora, por causa que tudo é mais antigo aqui, só que daí eu tive que virar uma chave, ou eu olhava tudo e falava assim, meu, que velho, podre, caindo aos pedaços, ou eu virava e falava, meu Deus do céu, quanta cultura, olha ali, aquele, aquela coluna ali é do século II, olha esse castelo, moraram reis e rainhas medievais, então eu tive que ir mudando o meu olhar e a minha forma de pensar pra encarar essa nova realidade, né, a minha casa do Brasil era bem moderninha, era bonitinha, então eu falava, eu tive que ir mudando a mentalidade, gente, na Bíblia está escrito assim, ó, renovação da mente, todo dia a gente tem que fazer isso, mudança de mentalidade, todo dia, todo dia, pra que você não caia nas armadilhas, né, do pensamento que fica, ai, que coisa velha, nossa, que cultura, entendeu? Tem 1.500 anos a mais do que o Brasil, olha essa nação, a prosperidade, a economia, os altos e baixos, sempre uma nação que conseguiu se sustentar, que se manter, né, então, é isso que precisa entender, então, a Itália é pra mim? Começa a pensar sobre isso, daí quando você chega numa sardenha, numa praia daquela, você fala, é pra mim, quando você chega num bar e toma um café com uma brioche por 2,50, a Itália é pra mim, a mais gorda, que é a comida, eu fui pra Portugal, gente, eu amei Portugal, tá, comi o bacalhau de tudo quanto é tipo de bacalhau, adorei a culinária portuguesa, mas assim, meu coração bate pela gastronomia italiana, pelo amor de Deus, a comida aqui, gente, é muito boa, tá, então, a Itália é pra você, se você gosta de comer, muito bom, vai lá, vai lá, então, o vínculo, é, tem o direito à cidadania italiana, ou eu preciso de um visto específico, tem muita gente que às vezes não tem o direito à cidadania italiana, e também pode morar na Itália, é um processo mais burocrático, talvez um pouco mais minucioso, né, não tão simples, mas é possível sim, tá, porque o Brasil tem muitos acordos com a Itália, né, nós temos esse vínculo de amor antigo, porque o Brasil recebeu muitos imigrantes durante o período de guerra, enfim, e tudo isso, é, o Brasil adotou grande parte dos italianos, então, é sempre legal você pesquisar a origem do teu nome, porque sempre alguém tem um pezinho aí, que, que pode pesquisar as suas origens, em caso positivo, eu oriento que você vá procurar uma assessoria, que ajude a reunir os documentos, ou enfim, tem muita gente que quer fazer sozinho, né, o processo, e aí é importante que você saiba a língua e escolha um bom comune, pra que as coisas fluam com mais facilidade, tá, agora, caso a cidadania não seja uma opção pra você, existem vários tipos de vistos, né, como visto de estudante, visto de trabalho, visto de investidor, visto de aposentado, pessoas pra, o esporte, por motivos de saúde, vem fazer um tratamento, né, na Itália, recomendado por um médico do Brasil, é, ou, pelo simples fato de você escolher morar na Itália, pra cada tipo de visto, sempre tem um tipo de exigência, que precisa, necessariamente começar no Brasil, né, tem muita gente que me pergunta, ai, mas eu posso ir pra Itália e depois tirar o visto? Gente, é muito mais difícil, a possibilidade de você ficar ilegal aqui, depois você ter que fazer, sabe, outros trâmites pra conseguir ir em busca da legalização, é muito mais difícil, então, como você começa o processo no Brasil, pra depois você migrar o teu visto pra outras possibilidades, é muito mais simples, tá, então, se você não tem o direito à cidadania, pense muito nisso, e busque alternativas dentro do consulado italiano, tá, agora, se você tem esse direito, fazer essas perguntas, é, pra você, a Itália é pra mim, é muito importante, tá, porque isso vai estar diretamente ligado à tua estada aqui, à tua adaptação, alguém aqui perguntou sobre a, se a rejeição é com crianças também, depende, eu tenho quatro filhos, né, dois meus, meus foram rejeitados, e dois não tiveram problema nenhum, entendeu, oi Tafi, tudo bem, oi Flávia, a Tafi também é minha aluna, chega agora no, no primeiro semestre ainda, se Deus quiser, a Flávia, o marido dela já veio antes, e no segundo semestre, chega ela com a família, os dois filhos, então, você, depende, não, esse é o tipo de coisa, gente, que nós não temos controle, isso não tem como controlar, vai muito, do lugar que você vai chegar, das pessoas que você vai encontrar, de como o teu filho vai se comportar, mediante aquela situação, e de como nós pais vamos estar, né, porque a nossa, a nossa segurança, transmite pra eles, uma melhor fluência, e uma melhor adaptação, é isso que ajuda, é isso que incentiva, é isso que faz com que, eles consigam ir dando, os próximos passos, a nossa segurança, e o nosso objetivo, vamos lá, voltamos, pro propósito, que é esse, o que embasa, e é aquela raiz firme, é a construção de um planejamento, firmado na rocha, não tá firmado numa areia, porque você, não tomou uma decisão emocional, você tomou uma decisão racional, e aí você construiu, um propósito, e você, numa rocha, em algo concreto, que não vai desmoronar, se o teu filho for rejeitado, se o italiano gritar com você, se você demorar, pra conquistar tua casa, se o permisso do sojourno atrasar, não vai abalar, entendeu, porque construiu, em algo inabalável, pode entristecer o teu coração, com certeza, você pode chorar, certamente, quantas vezes, que eu ia pra debaixo do chuveiro, me arrebentava lá, de chorar pensando em tudo, pelo amor de Deus, o que que eu fui fazer, você acha que não, são os sentimentos, que vem, que vem, mas do mesmo jeito que vem, tem que ir embora, porque aí você foca no propósito, qualidade de vida e segurança, qualidade de vida e segurança, eu quero liberdade, eu quero liberdade, eu quero liberdade, uma vida pros meus filhos, livre, pronto, chorei, passou, essa é a minha maneira de reagir, tem pessoas que às vezes demoram um pouco mais, tem gente que é mais rápido do que eu, e tem gente que às vezes não consegue sair desse ciclo vicioso, e aí sofre por mais tempo, entendeu, porque não consegue se livrar dessas, dos sentimentos que permeiam a imigração, tá, então é muito importante, e o nosso ponto número cinco, tá, é estudar a língua italiana, você chegar aqui ao ponto de pelo menos você saber se comunicar, isso vai ajudar em tudo, né, esse foi um pilar muito difícil pra mim, entendeu, é a mama sanguínea aqui gente, colérica sanguínea, quem é colérico sanguíneo aí, manda, manda coração nos comentários aí, ou põe aquela mãozinha levantada assim, eu, tudo pra mim é muito intenso, sabe, e eu me jogo assim nos processos com muita facilidade, e aí a tendência de me frustrar também é na mesma proporção, do mesmo jeito que eu me jogo, é o jeito que eu também me frustro, que eu me decepciono, que eu já dou a volta por cima, que eu já bato as sandálias e já sigo pro outro rumo, meu pai amado, então, aí ó, olha as coléricas sanguíneas aí se manifestando, gente, isso é demais, isso é demais, é muito legal, porque, é, a gente entender as nossas reações ao longo do processo, é incrível, sabe, porque, por causa disso, porque tem gente que consegue se livrar mais rápido, e tem gente que, que fica ali num sofrimento eterno, né, eu tava conversando esses dias com uma aluna que migrou, e ela veio até aqui em casa, e, e ela falou, Juliane, não tô conseguindo, né, e, e aí, foi isso que eu falei, quanto mais rápido você sair desse processo, mais você vai curtir a tua nova vida, porque se você ficar apegada no passado, e ficar sofrendo com isso, você não vai dar a virada de chave, porque, é, é, é muito nítido isso, gente, no processo migratório, você tem que, é a mudança de mentalidade, você tem que ficar virando chave o tempo inteiro, putz, eu não posso mais pensar assim, eu não posso mais pensar assim, eu tenho que, ter um outro olhar pra essa situação, eu tenho que ter um, uma outra, é, um outro posicionamento, sabe, isso é direto, e na mesma proporção, que é direta essa virada de chave, o crescimento da gente, também é na mesma proporção, é assim, virou, cresceu, virou, cresceu, virou, cresceu, se você não vira, você fica, 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 não pode falar, né, olha como que a gente é habituado a falar fica, fica, é um palavrãozaço aqui na Itália, tá, eu passei já um, um perrengue por causa disso, tá, e, então assim, ó, você continua, e fica ali, ó, viajando naquele mesmo sistema, então, é, ó, a Vanessa tá dizendo, estou aqui há quase dois anos, e isso é a mais pura verdade, ó, a galera que tá aqui, tá falando isso, gente, então assim, ó, como eu disse, cada um tem um tempo, e uma reação, tá, ao longo do processo imigratório, mas quanto antes você conseguir, às vezes você tem que ter ajuda de um profissional, olha, a Fernanda é a nossa psicóloga do Pé na Itália, tá aqui na live, Fer, beijo, preciso te ligar, quanto mais a gente entende isso, e, ou vai pra um profissional pra ajudar, a gente vai ressignificando tudo isso, vai dando as viradas de chave, mais rápido, esses sentimentos vão se transformando em coisas novas, né, e mais rápido as coisas vão organizando, tá, vocês tiveram algum amigo que deu suporte, ou foram com a cara e com a coragem, não, a gente teve um amigo que imigrou antes do que a gente, e aí a gente ficou uns dias na casa dele quando chegou, e depois, aí o Maurício já conheceu outras pessoas, porque quando o Maurício veio fazer cidadania aqui, ele fez algumas conexões, tá, e essas conexões, ajudaram ele a dar uma virada, pra conectar com pessoas, né, e aí a gente teve esse amigo que nos ajudou, nos recebeu na casa dele, a gente ficou um tempo na casa dele, alugamos um quarto na casa dele, depois alugamos um quarto na casa de outra pessoa, porque na nossa época, pessoal, nem Airbnb, não tinha ainda, como tem hoje, sabe, e o hotel tinha ficado muito caro, não tinha essa cultura, como tem hoje, cinco anos depois do que eu cheguei, então a gente alugava quartos nas casas das pessoas, imagine em seis, a coisa ficou, é, complicada, né, foi um trabalhar assim, bem profundo, inclusive, na minha vida, né, mas, por isso que hoje, eu criei o Pé na Itália, né, pra poder, eu sei esse suporte pra vocês, orientar com toda informação, né, tem um curso gravado, maravilhoso, com um italiano, que fala sobre as regiões da Itália, né, então ele dá dicas de todas as regiões, pra depois vocês pegarem isso, aprofundarem a pesquisa, então é bem legal, tá, enfim, ponto número cinco, vamos lá, estude a língua italiana, importante, eu que sou comunicativa, me sentia a perdida no universo, de não conseguir falar, e expressar os meus sentimentos, ou expressar a comunicação, entendeu, falar o que eu queria, do tipo assim, me dá um café, né, então foi bem difícil isso pra mim, foi mais um processo que eu tive que passar, por teimosia, porque eu poderia ter feito algo no Brasil antecipadamente, mas eu sanguínea, né gente, falei, deixa que eu resolvo quando chegar lá, resolvo, resolvo eu entrar no meu quarto e ficar chorando, que nem uma condenada, porque me sentindo uma idiota, no sentido assim, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa inteligente, eu tô com as coisas aqui na minha cabeça, não saía, não saía, e aí, meu Deus do céu, bagunçava todo o meu emocional, bagunçou um monte de coisa, e aí, eu já me matriculei numa escola, eu e o Mauri, fomos estudar, pra gente conseguir, dar aquela virada, né, de pelo menos nos comunicarmos, porque a gente começou a ter problema na escola da Júlia, na escola do João Vitor, e resolvia com o Google Tradutor, tá pessoal, na cara e na coragem, e eu não desejo isso pra ninguém, eu desejo que pelo menos, que tudo bem, vai com o Google Tradutor, porque a gente, mesmo que saiba falar um pouco, às vezes você tem assim, aquela dificuldade do destravar da língua, né, que é só aqui, na vivência, no dia a dia, que se convinte a falar italiano, então, é, né, mas enfim, aí eu consegui me matricular, as coisas começaram, e foi aí que efetivamente, é, é, eu consegui me sentir mais participante da Itália, e curtir mais a Itália, entende, ao longo desse processo, dessa dificuldade daí que eu tive com a língua, então, você falar a língua italiana, é um pilar muito importante, nesse processo migratório, que vai te ajudar, em tudo isso que a gente conversou aqui durante a live, tá, vamos ver que, como em cada região da Itália, as escolas, a saúde são diferentes, há uma região mais adequada para quem tem filho autista adolescente, não tem, Vivian, isso é o tipo de coisa que não tem controle, sabe, a Itália, ela é muito preparada para crianças especiais, existe sempre um processo que você tem que passar, atrelado ao médico de base, depois um trabalho em conjunto com a escola, né, mas, por exemplo, na sala do Gabriel, tem uma criança autista, e ele tem um professor de sostênio, que chama só, é, para ele, né, mas tudo isso vai depender do que? Da boa vontade da escola, da boa vontade do professor, e daí, olha só que exemplo legal de você vir falando italiano para você se posicionar e solicitar essa ajuda e esse auxílio para o teu filho, entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que não vai, não tem como controlar, vai depender realmente, é, o lugar que você vai chegar, a escola, né, que o teu filho vai estudar, e o tipo de professor que ele vai pegar pela frente, tá? É, olha lá, a Vanessa está falando que a minha filha é autista e já passou por duas escolas em regiões diferentes, às vezes acontece, e olha, e olha só, a Vanessa está persistindo, a Vanessa tem um propósito, porque se não, gente, a pior coisa é mexer com o filho da gente, isso desestabiliza completamente, entendeu? E aí, como é que você faz? Quem que me mandou aqui, ó, depois, Vivian, é, manda mensagem aqui, ó, pra Vanessa, troca ideia com ela, as lives são pra isso, gente, pra vocês se conectarem e depois irem conversando uns com os outros, tá? Porque daí, por exemplo, eu não tenho essa vivência na minha casa, mas a Vanessa tem, e aí ela pode te dar uma outra orientação, pode te dar uma dica, né, é pra isso que, ah, eu tenho trabalhado firmemente pra juntar esse povo, que tem o mesmo objetivo, né, pra vocês se conversarem, pros assuntos serem os mesmos, pra eu poder dividir a minha experiência, e é por isso que daí, quarta-feira, a gente vai abrir turma nova, pra tacar o pau, pra quem ainda quer vir em 2023, e pra quem vem pra 2024, né, essa turma vai ser essencial, tá? Pra vocês. A Letícia tá perguntando, como saber se o nosso propósito é a vontade de Deus? Eu tenho uma dica pra você, é, o nosso propósito existencial, é, é fazermos a vontade de Deus, né, agora, se você tem, a Bíblia também fala, que, em Salmo 1, que tudo que a gente faz prospera, por quê? Porque nós somos como árvore plantadas, é, no ribeiro de águas, nós damos frutos na estação certa, as nossas folhas não murcham, e tudo que a gente faz prospera. Então, é, o que que acontece? Quando você entende essa palavra, ó, tudo que você faz prospera, caiu no teu consciente, né, ativou a tua fé, e o teu acreditar naquilo, se você não está fazendo mal pras pessoas, e você não está infringindo princípios, é da vontade de Deus, e aí você vai prosperar. Basta, você acreditar nisso, você se preparar, arregar essas mangas, e tacou pau. Você está entendendo? Outro indício, as coisas começam a fluir, a partir do momento que você tem a informação, que você tem o conhecimento, sabedoria do céu, as portas começam a se abrir. Isso é um princípio que eu tenho aqui na minha casa, portas abertas e portas fechadas, não de Deus, porque Deus não é porteiro, sou eu mesmo que vou e oro, e, Senhor, vamos lá, se isso aqui é para acontecer, eu vou fazer isso, isso e isso, a coisa vai fluir, vai dar certo, se não for, eu vou fazer do mesmo jeito, e eu já sei que não vai ser. Então, descubra em você, como é a maneira que Deus fala na tua vida, tá? Mas, eu na minha, a minha dica é, se você não está infringindo, passando por cima de ninguém, acabando com a vida de ninguém, e se você não está infringindo os princípios da palavra, você está dentro do propósito, e taca o pau. Cria, porque aí tudo que você for fazer, você vai conquistar, e você vai prosperar. Não tem outra coisa. Isso é mudança de mentalidade. Você seguir em frente, e, pau na máquina. Vamos ver o que a Fer está falando. A criança é uma antena, que recebe rápido, e transmite rápido, a condição emocional da família. Às vezes, parece que o problema é a criança, mas a criança manifesta, é o que os adultos não resolvem. Gente, total. Total. é muito isso, e eu vivi isso, tá? As crianças manifestavam o desequilíbrio emocional que a gente vivia em casa. Nossa, gente, olha o Elon Musk participando aqui da live. Hello, how are you? Enfim. Então, é muito isso, que a Fernanda acabou de falar. As crianças são uma anteninha, vão captando tudo o que está acontecendo na casa, e aí, o bicho pega. Aqui teve coisa que caiu no meu colo, mas é muito real isso. Se for para ser, vai acontecer. e depende muito da gente. Por isso que eu faço esse trabalho, tá? Para ser um canal na vida de vocês, de informação, de planejamento, de propósito, de ideias, de ativação, parar de ter medo de fazer as coisas, parar de viver uma coisa, de ter medo de viver uma coisa nova, parar de, ai, não vou fazer, porque acho o quê? Acha nada. Pesquisa, vai atrás de informação, cria o teu propósito, e vem com medo mesmo, gente. Muitas coisas na vida, nós não vamos receber a clareza de tudo, naquele momento. A clareza vai vindo no, no caminhar. Pensa comigo, você está dirigindo um carro, você sabe onde é que você quer chegar, certo? Eu vou dirigir daqui, de Valerio Sulmintio, que é a minha cidade, até Verona. Eu sei aonde é que eu quero chegar, qual que é o meu destino? Verona. Mas está de noite, e eu vou ligar o farol do meu carro, o farol do meu carro vai iluminar lá Verona? Não vai. O farol do meu carro vai iluminar cem metros, depois mais cem metros, depois mais cem metros, eu vou tendo clareza ao, na caminhada, no processo, mas o objetivo, que é o meu objetivo, é chegar em Verona. Eu já sei. O teu objetivo é chegar na Itália. E à medida que vai iluminando, vai tendo clareza, o propósito vai sendo revelado, e você vai entendendo o próximo passo, e o próximo passo. Por isso que eu estou aqui para te ajudar, por isso que tenho pé na Itália, existem tantas outras pessoas que dão conteúdo da Itália na internet, para você o quê? E tendo clareza, e tendo clareza, e tendo clareza. Agora, o que eu não admito, é as pessoas não fazerem as coisas por medo de não saber o que vai acontecer. Não. Todo mundo merece viver aquilo que tem a expectativa de viver, como eu. Imagine se eu não tivesse experimentado isso. Eu nem sei como é que estaria a minha vida no Brasil, porque eu não consigo nem imaginar mais. De tanto que eu passei o perrengue, mas de tanto que eu estou feliz aqui, de tanto que os meus filhos estão evoluindo, de tanto que a nossa vida está sendo boa. Tem problema? Tem, mas eu ia estar tendo problema no Brasil, ia estar problema nos Estados Unidos, no Canadá, onde é que eu estivesse em qualquer lugar do mundo. Porque, gente, essa é a vida real. A vida não é um mar de rosas, a vida não é acordar todo dia maquiada. Ai, que felicidade, acordei. A gente sabe que não é assim. Então, nós temos que lutar pelo nosso dia a dia, pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades. Tem dias que está mais difícil mesmo, mas tem outros dias que são maravilhosos. E é assim, vai depender de qual lente a gente vai estar usando naquele momento. Então, foca, força, propósito, alinha isso em família e venha viver o novo. Venha viver o novo. Porque depois, eu, Juliane, com o meu temperamento colérico, sanguíneo, eu não ia conseguir viver com aquele e se eu tivesse ido para a Itália. E se, e se, entendeu? Eu não tenho estrutura para isso. Eu, como é que é? Eu tenho um sticker no WhatsApp que fala mais vontade de viver coisas novas do que medo das consequências. Essa sou eu. Eu, mais vontade de viver as coisas novas e depois vamos ver o que que dá. Daí a gente vai consertando ali ao longo do caminho. Para mim, essa coisa do farol a cada 100 metros é o que super funciona na minha vida. Viver os processos. Vocês sabem que eu digo muito aqui que o pé na Itália é um jogo de videogame. A imigração é um jogo de videogame. Esse jogo de videogame, num jogo de videogame, todo mundo já jogou alguma vez na vida. Você precisa do quê? Você precisa das ferramentas certas para ir para a próxima fase. Então, você começou o jogo, você não tem nada na mão, certo? Ninguém começa um jogo com alguma coisa. Você tem que ir lá, pegar umas moedinhas, daí você consegue comprar um machadinho, daí você consegue comprar uma chave, daí você vai enchendo a tua bolsinha de moeda, daí você consegue comprar um carrinho para ir mais rápido, daí você consegue uma pílula mágica que faz você voar e ganhar tempo. Aí você carregou novas ferramentas abre a porta, novo processo, começou, permisso de sojourno, arranjar trabalho, arranjar casa, documentação, residência, passou essa fase, ótimo, bora para a próxima. Qual que é a próxima fase? É a casa, é o aluguel, é trabalho, vocês estão entendendo? É um jogo de videogame, mas você precisa ir pegando as ferramentas no processo. Pegou, pegou a chave certa para abrir a porta, abriu, entrou, é uma nova fase, novos problemas, é um novo monstrinho que você vai ter que enfrentar, é uma nova professora, é uma escola, é você entender o teu filho autista como é que está indo dentro da escola, é você entender que matérias ou que tipo de liteu o teu filho do superior vai ter que decidir, é informações novas, é organização nova, então, entrou naquela fase, ufa, o filho está na escola, está tudo indo bem, agora, próxima porta, abriu, nova fase, novo monstrinho, novos desafios, mas novo crescimento em todas essas fases desse jogo da vida, você cresceu, engordou, ganhou força, ganhou novos poderes, e ó, vai pra cima, tá, vai pra cima, Ju, moro aqui, estou precisando de uma consultoria particular, você faz? Faço, Vanessa, me manda no direct, fala comigo lá que a gente dá um jeito, o negócio é se dedicar no hoje e ter o foco pro amanhã, exatamente, é muito, existe uma técnica, né, uma teoria do 10, 70, 20, 10% no passado, 70% no presente, e 20% no futuro, se a gente souber dividir a nossa vida dessa maneira, vai ficar muito mais fácil, porque aí nós vamos estar focados no hoje, quando precisa dar uma consultadinha, vamos voltar pro nosso carrinho, olhar no retrovisor, ninguém dirige um carro olhando no retrovisor, o retrovisor serve pra quê? Pra você dar uma consultada, ver se tá vindo um carro, os espelhinhos, tá tudo bem, bora, pra onde é que você vai? Teu destino é o futuro, só que você não pode ficar pensando só lá, você tem que viver o hoje, porque é nesse hoje que talvez fure um pneu, é nesse hoje que talvez você tenha que parar esse carro pra um filho fazer um xixizinho, é nesse hoje que você vai ter que parar num poço pra você tomar um café porque você tá um pouco cansado ali de dirigir, não é lá no futuro, o futuro é que você sabe onde é que você vai chegar, é o hoje que tem que viver, só hoje eu vou juntar uma documentação, só hoje eu vou lá na imobiliária e vou atrás de uma casa, só hoje eu vou lá na imobiliária e vou atrás de uma casa, só hoje eu vou lá na imobiliária e vou atrás de uma casa, vocês estão entendendo como que é a mudança de mentalidade? Só hoje eu vou na imobiliária atrás de uma casa porque o meu foco aqui é ter segurança e qualidade de vida pros meus filhos, pra minha família, só hoje eu vou na imobiliária porque o meu foco é ter qualidade de vida e segurança pros meus filhos. Só hoje, só hoje. Foca no propósito que vai dar certo, tá? Foca no propósito. Gente, deu, né? Passado, presente e futuro. Isso aí. Bora lá. A terapia que eu precisar. Ju, como funciona a mentoria? Estamos indo em junho. Minha esposa tem cidadania, mas eu estou completamente perdida. Mas eu não. Estou completamente perdida. Olha, Marinho, quarta-feira eu vou fazer uma live no YouTube, tá? Que é uma aula de uma hora e meia. Então, eu vou pra outra plataforma porque ela me dá mais possibilidades, tá? Então, eu vou estar falando sobre o passo a passo da mudança. Ali, você já vai ter bastante informação pra pelo menos sair dessa condição de perdido, tá? E nessa live eu vou abrir uma nova turma pro Pé na Itália. Como é que funciona? Nós temos... Eu já tenho... Você recebe um módulo com aulas gravadas, tá? Já tem dez módulos lá prontos e eu vou colocando mais módulos. E são dez mentorias. São quatro especialistas e seis mentorias diretamente comigo, onde a gente passa por todas as esferas da mudança. Saúde, educação, escolas, aluguel, a parte dos pilares emocional, linguístico, trabalho, tá? Automóvel e meios de transporte, documentação, principalmente, e os primeiros passos quando chega aqui na Itália. É mais ou menos um mês e meio de aula. Normalmente as terças e quintas a gente faz um pegadão, tá? São 30 horas, gente. 30 horas de mentoria comigo e mais em torno... Acho que dá um total aí de umas 36 horas com mais os especialistas, tá? É um curso bem completo, com bastante dedicação, onde você vai saber o que fazer se você vier sozinho e não tiver nenhum amigo aqui, tá? É pra isso que eu preparo as pessoas, porque eu sei que muitas vezes as pessoas não têm ninguém. Só que o que acontece no curso, que eu tava falando no começo da live pro pessoal, como se juntam pessoas com os mesmos objetivos, no final das contas, um acaba ajudando o outro, entendeu? Já tem gente da turma que já chegou e já tá ajudando outros que estão chegando a arrumar casa, já vão morar vizinho um do outro. Tá muito legal. Então é isso que eu acho que é o... a coisa mais legal do curso, você entendeu? É a conexão que as pessoas fazem. E aí nisso é o que gera essa proatividade e essa ajuda mútua pra quem não tem ninguém aqui na Itália, tá? Então ainda dá tempo de fazer uma preparação? Dá tempo, tá? Porque você vindo em junho, você vai chegar com a documentação. Talvez você não... Vamos supor, eu vou dar uma dica de alguma coisa de documentação que você vai ter que correr muito pra conseguir, entendeu? Por causa que você tá com o teu tempo bem estreito. Mas você vai chegar aqui com tudo que você precisa pra fazer a tua vida aqui na Itália. Pode ter certeza disso, tá? Já venho estudando a Itália, pretendia morar no Norte, mas estou numa comunidade pequena de Roma que está me fazendo repensar isso. Sua receptividade aqui foi excelente, graças ao bom Deus. Tá vendo? É assim. Itália depois dos 40, mercado de trabalho. Nós emigramos depois dos 40, tá? Norte da Itália, você vai ter mais logística e parte de turismo, tá? A indústrias, meio da Itália, turismo e a parte de TI aqui é muito forte, tá? Mas é possível sim. Inclusive, existem cursos preparatórios pra pessoas com mais de 40 anos pra reposicionamento no mercado de trabalho, tá? Obviamente que, nesse caso, é muito importante que você fale a língua pra você poder participar de um curso como esse e obter uma recolocação, tá? Hoje eu vi um anúncio. A Itália está com 10 mil vagas abertas pra área de logística, tipo Amazon, barracão de grandes marcas, né? Que são CDs, né? Centros de distribuição, tá? Então, pensa bastante nisso, ok? Ai, gente do céu! Ah, Flávio, estou sozinho fazendo cidadania, família indo no Brasil. Melhor decisão que você tomou, tá? Você ter vindo fazer sozinho, porque depois, quando o cônjuge chega, você já está com a documentação pronta, os filhos mais organizados, e aí só fica a esposa dependendo da residência, e aí o processo agiliza. Muitas vezes, quando vem a família inteira fazer cidadania, acaba que o processo fica um pouquinho mais difícil, porque perde prazo, né? E pode causar alguns tipos de constrangimento que talvez não precisariam, né? Enfim. Bom, então tá, gente. Olha, foi ótimo. Quarta-feira vamos ter live de novo. Tem o link da Jornada Pena Itália, tá na minha bio, se você quer entrar no grupo do WhatsApp, pra eu te lembrar, né? Sobre a aula, tá? Então, entra lá no link do WhatsApp. Eu dei e-book pra galera, então, hoje eu vou dar de novo esse e-book pro pessoal ir lendo, já ir abrindo a cabeça, você já ir entendendo um pouquinho sobre tudo. Esse e-book tá bem legalzinho, tá? E aí você vai ter acesso à informação, que vai ser lá no YouTube, pra gente se encontrar de novo na quarta-feira, tá bom? Que aí vamos falar desse passo a passo. Sim, a melhor época é de março, abril, maio, porque o custo aqui é mais barato, se você for depender de Airbnb, ainda não é alta temporada pra você chegar e tem um tempo bem interessante, porque as aulas começando só em setembro, é um tempo bem bom pras crianças se adaptarem e treinarem o ouvido, tá? Pra essa coisa da língua, né? É muito importante, tá? Bem interessante. Então, nesses meses, março, abril e maio, a temperatura, pelo menos aqui no norte, já é mais amena, já não tá tão frio, né? E isso ajuda também no processo imigratório, tá bom? Gente, obrigada pela participação e a continuidade de vocês, por todos os coraçõezinhos que vocês me mandaram, pelas dúvidas, tá? Se continuar, eu acho até que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, tá bom? Eu não vou responder hoje, porque já são meia-noite e vinte aqui pra mim, mas amanhã, durante o dia, a gente vai conversando e eu vou respondendo pra vocês. Então, se você mandou a tua dúvida aqui e hoje passou e eu não consegui responder, manda na caixinha que a gente vai trocando ideia e eu espero ver todo mundo na quarta-feira lá, junto comigo. Né, Taf? Taf, minha aluna, tamo junto, tá? Obrigada mais uma vez. Adorei, 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 adorei. Brigadão, viu, gente? Beijão pra todo mundo. Tchau, tchau!